Você já deve ter ouvido falar nesse gigante do basquete, Shaquille Racha O'Neal. Shaquille O'Neal. Hoje, com 50 anos, o ex-jogador de basquete e empresário disse em podcast sobre os encontros inusitados com gorilas em zoológicos. O que será que pensa ou sente um gorila que o faz agir de forma curiosa perto do Shaquille O'Neal? O que é que eu fui? O que é? Cada zoo que eu fui para no mundo, todas as gorilas olham e ficam loucas. Você pode rir, é tudo bem. Eu a ir para eles e eu vou com eles, e eles todos vêm a glass e fazem isso. A cada zoo no mundo. Shaquille O'Neal disse que quando ele vai ao zoológico, os gorilas ficam desesperados, oriçados, batendo no vidro, apesar de não ser costumeiro nos nossos zoológicos ter gorilas. Esse não é um comportamento normal, mas é aquilo. Shaquille O'Neal tem mais de 2 metros, mas uma coisa que primatólogos comentam é sobre a dominância do gorila. São animais de liderança e territorialismo. Um silverback é o macho alfa e não tem macho beta. É o gorila e o seu harem, fêmeas e os filhotes. Um silverback por grupo de gorilas. Então o gorila tem muito isso da imponência. Nas reservas você já deve ter visto imagem de turistas se ajoelhando quando estão muito próximas de um silverback. Acredito que se o Shaquille O'Neal visitasse Virunga, ele ia ter problemas com todo aquele tamanho que chamaria muita atenção. Não se fica de pé perto de um silverback e se você for mais alto que ele, é o mesmo que convidar para a luta. Nessa linha de raciocínio que a gente pode supor o que acontece com os gorilas quando vêem o Shaquille O'Neal no zoológico. E aí E aí E aí